Inclusive pra marcar, Kaique apertado, recuou mal, Gabriel agradeceu, ficou o João Paulo, o Gabriel bateu, João! Puxou o Menortão Ribeiro, queria falta, a sobra do João, João pro Gabriel, o Gabriel pro Pedro, Pedro pro João, limpou, bateu, espalma! Aparece pra recomposição no Santos, dá pro Marinho, Pedro corrigiu a própria bobagem, rabo de vaca do Mandreas, Pedro bateu, espalma João Paulo! Será que ele vem pra mais um? Autorizado, pé canhoto, Gabriel se concentra, João Paulo, saltitante do outro lado, quero ver Gabriel bater na trave!